E se eu falar pra você que dá pra você ter uma fábrica de nanitos aqui em No Man's Sky? Isso mesmo, você vai ter a sua fábrica de nanitos com apenas os recursos que você vai pegar do chão, da terra. Isso mesmo, você vai construir aí alguns mineradores e você vai ter a sua fábrica de nanitos e fazer muitos nanitos por hora. Então, pra você que já é inscrito no canal, bora pro vídeo. Pra você que ainda não é inscrito, seja bem-vindo, já se inscreve no canal porque eu trago várias dicas aqui de No Man's Sky e outros jogos de sobrevivência e construção. E também joga um pouquinho de simuladores aí. Então, bora pro vídeo. E aí, pessoal? Paladinho aqui, sejam todos bem-vindos ao Paladinho. E hoje aqui em No Man's Sky eu vou te ensinar a fazer uma fábrica de nanitos. Isso mesmo, uma fábrica de nanitos, através da platina. E pra isso você vai precisar de dois recursos, de prata e de ouro. E eu vou te ensinar aqui como você pegar esses dois recursos dentro do jogo. E aqui, pra mostrar pra vocês aonde pega esses recursos, eu tô aqui na minha base principal. E eu vou estar indo lá na minha base, onde eu coleto ouro e prata. E vou mostrar pra vocês como identificar o sistema que você vai achar o ouro e a prata. Eu tenho aqui, ó, a minha base de prata. E tenho aqui a minha base de ouro aqui em cima, ó. Ouro e prata. Eu vou pra uma delas aqui e vou mostrar pra vocês o sistema, tudo que você precisa saber, beleza? Já cheguei aqui na minha base de prata. E antes de mostrar a base pra vocês, eu vou subir ali no espaço pra mostrar pra vocês o sistema que vocês têm que encontrar. Onde vocês vão conseguir prata e ouro. Eu em um sistema só e em um planeta só, eu fiz as minhas duas bases. Uma que coleta prata e a outra que coleta ouro. No mesmo planeta. Então, beleza, eu tô aqui no espaço e eu apresento pra vocês o meu planeta, o Palachannel Farm Nanit. Mano, esse planeta aqui, você pode ver aqui, ó, que é um planeta que tem cadmium, ouro e prata. Ou seja, aí tem ouro e prata no mesmo planeta, é tudo que eu preciso. E pra você encontrar um planeta igual a esse aqui, deixa eu abrir aqui o mapa da galáxia. Vocês vão ter que encontrar esses sistemas de estrela vermelha, beleza? É nesses sistemas aqui de cor vermelha que você vai estar encontrando prata e ouro. Então é só você ver esses sistemas aqui vermelha, dá o salto pra eles e você vai ter uma grande chance de encontrar prata e ouro. E a dica que eu dou aqui pra vocês é justamente essa. Tente achar um planeta igual a esse meu aqui, ó, que tem a prata e ouro no mesmo planeta. Que aí você já faz tudo ali, tudo mais fácil e já era. Agora vamos visitar lá as minhas bases de prata e ouro pra eu te mostrar como você tem que construir esse seu farm. Você pode fazer um farm mais simples ou um mais elaborado, vai da sua escolha. Porque esse material que você vai coletar, ele rende muito, tá, pessoal? Ele rende bastante mesmo. Então, bora lá pra minha base. Deixa eu ver, minha base de ouro é ali. Minha base de prata é aqui. Bora lá pra minha base de prata. Beleza, vamos chegando aqui na minha base de prata. Essa base aqui, galera, é de classe S. Mas, olha, não precisa ser classe S, tá? Se você achar uma classe B, uma classe A aí já tá ótimo, já tá excelente. Aqui o que que eu faço? Quando eu não quero fazer nanito, eu simplesmente pego o excedente aqui de prata e de ouro, que eu pego na outra base e vendo e dá muita grana também, tá? Você consegue vender aí a prata e o ouro e dá muita grana também. Essa aqui é a minha humilde base aqui de prata. Eu dei uma exageradinha nela, ó. Você vê que tem bastante armazém aqui atrás, ó. Essa aqui é a minha basezinha aqui de prata. Tem muita coisa ainda pra fazer nela. Eu sou uma pessoa que eu gosto de construir bastante, tá? Eu gosto muito de construir aqui no jogo. Então, você vê que minhas construções aqui são grandes. Aqui tem um portal, aqui tem outra plataforma que eu fiz. E aqui, ó, eu deixo o armazém aqui, ó. O meu container, né? Onde eu coloco toda a minha prata, ó. Eu coloco a minha prata aqui, tem alguns packs ali. Aqui eu deixo o armazém central, onde eu coleto toda a minha prata, ó. Eu só clico aqui, ó. Aqui ela falta 12 horas, porque eu coletei ontem, bem a noitão. Eu coletei minha prata pra fazer nanitos. E aqui ela já coletou 46.750 prata. Isso aqui rende muito, tá? Então, eu só clico aqui, ó. Já vou direto no container. Eu deixei dois containers reservados só pra isso, tá? O container 0 e o container 1. São meus dois containers aí de fabricação de nanito. Se você não sabe, já vai uma dica aqui, ó. Você tem um total no jogo de 10 containers. E esses containers, eles são conectados uns aos outros. Ou seja, se eu tiver uma base em um sistema e uma base em outro sistema, tudo que tiver dentro desses containers vai estar em ambas as bases. Então, assim, se você colocar um monte de coisa dentro do container nessa base aqui, quando você for pra outra e acessar o container 0, igual dessa base, os seus itens vão estar lá também. Deixa eu pegar o teleporte aqui, ó, pra mostrar a base lá de baixo, tá? Aqui tem meus armazéns aqui, ó. Que eu construí essa quantidade enorme aí. Não precisa de tudo isso, tá, pessoal? Só se você realmente quiser construir aí no roleplay, que eu acho bem da hora. E também utilizar o excedente aqui pra você vender e fazer dinheiro, tá? Ali tá a minha fonte de energia. Eu achei uma classe S aqui de minério de prata. E achei uma fonte de energia ali, ó. Então, eu construí isso aqui pra fornecer energia aqui pra minha base. Coloquei algumas baterias aqui, ó. Cada andar desse que é de vidro aqui assim, ó, subindo, ele tem baterias, tá? Eu construí assim no roleplay mesmo, queria bastante bateria. Ainda vou construir mais aqui, porque eu acho bem da hora. E aqui, ó, estão meus extratores, ó. Ó meus extratores aqui, ó. Aqui estão meus extratores aqui trabalhando. Eu coloquei duas figueiras aqui. Eu acho que tem duas figueiras de 15, mais ou menos. Coloquei isso trabalhando aqui. Você vê que não precisa de muito, tá? Mas eu vou ampliar isso aqui com certeza, com certeza mesmo. E essa aqui é a minha base de prata, beleza? Agora eu vou lá... Ó, minha base de ouro, ela tá ali, ó. Você vê aqui que negócio amarelo lá, ó. Esse aqui, ó. É a minha base de ouro classe S. Eu vou lá mostrar pra vocês essa minha base de classe S. E eu já vou lá pra minha base central, minha base principal, pra mostrar pra vocês o que vocês vão ter que fazer. Porque tem alguns truques aí, tá? Tem algumas dicas aí pra otimizar bem isso aí, pra compensar e valer a pena mesmo. E eu deixei algumas coisas pra construir aqui com vocês, pra mostrar tudo. Então, bora lá pra minha base. Eu pude ir voando, mas eu vou aqui no teleporte mesmo. Minha base de ouro aqui. Bora pra lá. Aí, pessoal. Cheguei aqui na minha base de ouro. Tá ali meu pilar aqui de armazenamento também, ó. Ela é bem parecida com a outra, tá? Só que essa aqui eu deixei ela toda no tema de ouro aqui, ó. E tá aqui a central aqui, ó, de armazenamento. Pegou 46 mil aqui, ó. Eu só clico e mando pro inventário do container aqui da base. O inventário do container aqui dessa base tá aqui, ó. E é o de número 1. Então, o número 1 eu coloco ouro. Tá vendo, ó. Isso aqui é a minha quantidade de ouro que eu tenho. E o número 0 eu coloco prata, tá? Deixa eu descer lá pra mostrar pra vocês bem rapidinho como que tá a base. Ó, descendo aqui embaixo, ó. Aqui tá meus armazéns, né? Onde eu deixo aqui... Onde armazena todo o meu ouro aí, ó. Fica aqui meu armazém. Ali também tem uma fonte de energia, tá? E, gente, ó, de verdade, não precisa necessariamente ter uma fonte de energia aqui dessa do lado da sua base de ouro de prata, tá? Eu aqui... Eu gosto do roleplay, eu gosto de fazer coisas, assim, diferentes e tudo mais. Então, eu andei bastante, mas eu andei bastante mesmo. Coisa aí de mais ou menos uma hora. E aí eu encontrei essa fonte classe S de ouro que eu tenho ali com uma fonte de energia bem próxima mesmo, tá? Basicamente na mesma área aqui da base. Eu nem precisei alongar muito a base pra pegar essa fonte de energia ali, beleza? Então, se você não conseguir achar uma classe S com energia próxima, meu, não esquenta. Coloca painel solar e bateria que vai dar super conta. E, de verdade, fica até mais da hora, mano. Eu acho muito mais da hora, porque os painel solar mexem, assim, e tal. É muito louco, mano. Agora, vamos ali, ó, que eu vou mostrar pra vocês aonde estão meus extratores, ó. E aqui estão meus extratores, ó. Olha onde eu achei uma classe S aqui, meu, de ouro. Do lado de uma caverna. Aí eu coloquei bem na pontinha aqui, ó, puxei os extratores. E essa aqui é minha base de ouro, beleza? Então, você vê aí, ó, eles estão trabalhando aqui sem parar. E me dá muito ouro. E, mais uma vez, o que eu pego de ouro aqui é excedente. Eu vendo e ouro dá bastante dinheiro também. Quando tá cheio lá, me dá em volta de 34, 37 milhões. Então, assim, dá muita grana isso aqui também, se você não quiser converter em nanito. E ali, a minha base aí, ó, toda de ouro, né? Tinha que ser toda de ouro. Essa aqui é, então, a minha base de farm de ouro, beleza? Então, agora, pessoal, vamos lá na minha base principal. Porque, finalmente, chegou o momento que eu vou mostrar como tudo isso aqui vira nanitos pra você. E você faz a sua fábrica de nanitos, beleza? Você vai ganhar muito nanito com isso aqui, mano. É um negócio muito legal, muito gostoso de fazer. Então, eu vou pegar o portal aqui e bora lá pra minha base principal. Cheguei aqui na minha base principal. Deixa eu pegar o teleporte aqui pra eu mostrar pra vocês a fábrica e o que vocês vão ter que fazer. E, antes de mais nada, vocês vão precisar de ter alguns itens aí no seu inventário pra fazer o refinador médio e o refinador grande. O refinador médio, vocês vão precisar de geleia de hidrogênio e ferrita magnetizada. O refinador grande, vocês vão precisar de microprocessador, nitrato de sódio e metal cromático. Você vai ter que construir esses dois garotos aqui, ó. O refinador grande e o refinador médio, pra poder refinar o ouro e a prata e vocês conseguirem fazer bastante platina, tá? Cheguei aqui, ó. Essa água aqui, ó. É onde eu deixo o container 0 e o container 1. Que é onde tá meu ouro e minha prata. E o que que eu faço aqui? Basicamente, eu venho nessa sala e eu coleto aqui o meu ouro e coleto aqui a minha prata. Eu encho o meu inventário aí de ouro e prata, tá? Aí, aqui é só pra dar um exemplo, né, ó. Eu deixo aqui o ouro e a prata. E aí, com esses dois, a gente vai fazer a platina. E aí que mora o segredo. Platina vira nanito, beleza? Então, vamos lá na minha fábrica aqui, ó. Deixa eu virar aqui à esquerda. E eu vou mostrar, ó, como constrói a fábrica. Aqui, ó, tá o primeiro salão. Tem três refinadores médios e dois grandes. Por que essa quantidade? Você só consegue construir por área três refinadores médios e dois grandes. E aí, vem uma dica aqui pra você. Como que eu otimizo pra fazer muito nanito aqui com essa técnica? A dica que eu dou pra vocês é o quê? Eu utilizo, pra construir a minha fábrica, esse cômodo cilíndrico aqui, tá? Eu utilizo esse cômodo cilíndrico. E como vocês podem ver, eu não consigo construir mais refinadores, ó. Quando eu coloco mais um refinador aqui no chão, aparece alguém escrito em vermelho aqui em cima, ó. Limite de três na área local. Ou seja, eu só posso construir três desse aqui por área local. E o grande, eu só posso construir dois por área local. E qual é o macete aqui pra você otimizar? Porque se você colocar só nesses aqui, vai dar muito pouco nanito. Eu construo aqui, ó, sete corredores. Eu utilizo esse corredor aqui, ó, corredor médio. Então, eu construo sete deles aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis e o sétimo aqui. E aqui, eu venho e coloco mais, ó. Ó, tá vendo? Eu já tenho três aqui, ó. Três refinadores médios. E eu vou colocar mais dois aqui, ó. Mais dois refinadores grandes. Eu desmontei aqui pra vocês poderem ver, tá? Pra eu estar mostrando pra vocês aqui, passo a passo, como que eu faço a fábrica. E por que que eu coloco aqueles sete corredores aqui? Porque é num espaço de seis a sete, né, você consegue ampliar e colocar mais refinadores aqui, ó. Você consegue colocar mais refinadores. Com seis também dá, mas às vezes buga. Por isso que eu falei que é de seis a sete. Pode ser quadrado, corredor, o que você quiser. O espaço tem que ser de um bloco aqui, ó. De sete blocos, de seis blocos. Esse aqui conta como um bloco cada corredor, beleza? E agora o que que a gente faz aqui, ó. Pra ampliar a nossa fábrica. Eu vou pegar aqui o corredor. Deixa eu colocar aí na cor da minha base. E eu vou ampliar aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E agora eu venho aqui, pego o cômodo cilíndrico. Deixa eu colocar aí na cor da base. E eu coloco o cômodo cilíndrico ali. Beleza. Cômodo cilíndrico colocado. Aqui eu consigo colocar mais cinco refinadores de novo. Vamos colocar aqui, ó. Mais cinco aqui, ó. Ah, e outra coisa, ó. É... Se você não apertar V ali no modo de construção, você só vai colocar... Conseguir colocar ele aqui no meio, ó. Que ele encaixa automático, tá vendo? Então você tem que liberar aqui... É... Alterar o posicionamento livre. Você colocar o posicionamento dos itens livre. No computador aqui é a letra V. Mas no console também tem essa opção. Você vê aí qual que tá escrito ali em cima, ó. É alternar posicionamento livre. Vai tá ali do lado do martelinho, ali do lado esquerdo, tá? Então eu vou colocar mais três refinadores aqui, ó. Deixa eu colocar um aqui. Beleza, coloquei mais cinco refinadores aqui, ó. E aí, como é que você faz aqui pra otimizar, pra realmente fazer uma fábrica? É simples. Quanto mais refinadores vocês colocarem, mais nanitos vocês vão fazer por hora. Entendeu? Vocês vão fazer muitos nanitos. Então é só você pegar aqui e ir expandindo. Aqui, ó, eu tô fazendo uma linha reta. Depois eu vou fazer uma curva e eu volto do outro lado, com espaçamento de seis. Agora eu vou voltar lá no primeiro. Eu vou ampliar bastante isso aqui depois. Mas pra o vídeo não ficar longo, eu vou ir aqui no primeiro, aqui, ó. No primeiro salão. E vou mostrar pra vocês o que vocês têm que fazer agora pra fazer nanito. E vou mostrar pra vocês como é que é o ciclo de produção aqui que vocês vão colocar. Eu vou acessar aqui, ó, o refinador grande. E eu vou colocar aqui, ó, a prata e o ouro. Eu vou colocar aqui, ó, meio pack aqui, ó. Nem preciso de meio pack, tá? Você pode colocar até menos. Então eu vou colocar ouro. Deixa eu achar minha prata aqui, ó. Vou colocar meio pack de prata. E você vê aqui, ó, que depois de 16 minutos, ele vai virar 4.095 de platina. Só que ele não vai gastar esse valor todo, tá? Ele não vai gastar todo esse valor aqui, ó. É de um pra um. Então aqui vai sobrar ainda ouro e prata pra fazer mais platina. Então o que é que você faz aqui? Você dá um start aqui, ó. Deixa eu ir fazendo platina. E você repete isso nos outros, ó. Eu vou colocar ouro aqui. E prata aqui, ó. E você repete isso em todos. Vamos lá. Beleza, eu coloquei os 5 refinadores aqui, ó. Fazendo platina. E aí o que eu faço agora? Eu passo lá pro próximo salão e coloco eles pra funcionar também. Deixa eu pegar mais ouro e prata aqui, ó. Pra colocar os outros todos aqui pra funcionar também. Beleza, vamos no segundo salão aqui. E a mesma coisa. Eu vou colocar aqui a prata e o ouro. Deixa eu repartir o pack aqui em 2. E bora funcionar. Bora colocar os 5 aqui pra funcionar. Beleza, ó. Coloquei aqui as 3 salas funcionando. Lembrando que você pode fazer várias e várias salas, tá? É o que eu vou fazer aqui, ó. Estão as 3 salas aqui funcionando. Fazendo platina. Tá tudo sem parar aqui, ó. Mas, pô, paladinho. Demora aí 16 minutos pra fazer, ó. Tá demorando mais 10 minutos agora. Pô, é tempo pra caramba. Imagina você aqui com, sei lá, 10 salas dessa. 10 salas dessa refinando sem parar platina e depois nanitos. Cara, vai dar muito nanito e você nem vai ver esse tempo passar. Quando você chegar na última sala, a primeira já vai ter terminado. Entendeu? Fora que enquanto você deixa aqui eles fazendo aqui a sua platina e depois virando nanito. Você pode construir sua base. Você pode fazer alguma missão local. Se você colocar no modo aí offline do jogo. Você pode fazer várias missões do jogo. Enquanto você deixa aqui sua base refinando sem problema. Beleza? Agora eu vou esperar todas essas máquinas aqui, ó. Ficarem verdinhas. Igual essa primeira aqui, ó. Que já terminou aqui. Porque aqui eu coloquei bem pouquinho, né, ó. Vou até colocar mais aqui pra ela fazer mais, ó. Deixa ela fazendo aqui. Vou esperar todas as máquinas ficarem verdinhas aqui com a platina feita. E aí a gente vai fazer nanitos. E vamos ver quantos de nanito que eu vou conseguir fazer com essa base aqui bem pequena, beleza? Todos os refinadores aqui já terminaram de refinar. Eu vou acessar eles agora. Já fizeram a platina. Você vê que sobrou 900 ainda de cada um. Eu vou só recolher aqui, ó, pro meu exotrage. Agora eu vou pegar a platina aqui e colocar ela pra refinar de novo. E é aqui onde a mágica acontece. Fez aqui 4.095 platina super rápido e vai me dar 117 nanitos em 28 segundos, pessoal. 28 segundos. Então, ó, eu tô aqui com 20.740 nanitos. Eu vou colocar toda essa primeira leva aqui pra fazer, ó. Vou colocar toda essa primeira leva aqui pra fazer pra ver quanto que vai me dar de nanito. Só essa brincadeira aqui, tá? Isso aqui é só uma brincadeira. Só uma brincadeira mesmo. Porque ainda eu não coloquei a fábrica pra realmente fazer platina pra caramba aqui. Então eu vou colocar todos aqui. E vamos ver quanto que vai me dar. As três salas que fizeram platina. Terminei aqui de converter a platina e nanito aqui nas três salas. Agora, basicamente, a gente vai sair coletando, ó. É só você vir aqui, pegar e colocar no seu exotrage. Lembrando que eu tava com 20.740. Então eu vou coletar aqui, ó. Vamos agora só pegar. Detalhe, você pode pegar aqui e já colocar pra fazer mais, tá? Eu só vou coletar aqui só pra vocês verem mesmo quanto que a gente vai fazer só nessa brincadeirinha aqui. Só dessa primeira leva aqui, tá? Só uma brincadeirinha. Vamos pra segunda sala aqui. Lembrando que se você fizer bastante platina e deixar aqui fazendo, você multiplica muito mais isso. Eu vou coletar aqui de todas as salas pra mostrar pra vocês, em minutos, quantos nanitos eu fiz aqui, ó. Rápido, simples e muito fácil. Beleza, ó. Eu coletei aqui de todos os refinadores os nanitos que eles fizeram. E eu fui aqui, ó, pra 22.473 nanitos. E, ó, eu ainda tô com um monte de ouro aqui, ó, e prata ainda no meu inventário, ó. Tem um monte aqui, ó, ó. A quantidade aqui, ó, que eu tenho ainda de prata e de ouro no meu inventário. É muito, ó. Tô com muito ouro aqui ainda, muita prata. Então, assim, eu não fiz ainda nem metade, nem nada do que tem lá no meu container. E essas três salas juntas me renderam 1.755 fuck nanitos em minutos, galera. Minutos. Cê quer mais? Cê quer mais? Se você quiser mais, não tem problema. É só você fazer mais salas aqui e colocar pra fazer mais nanitos. E você vê que rende muito. Porque, ó, esse container aqui de ouro, ele tem apenas uma coleta. É só a coleta de ontem. Então, com a hora que eu terminar de refinar tudo isso aqui, vai me dar mais de 10 mil nanitos aí fácil. Olha só. A hora que eu terminar de refinar tudo isso aqui, vai me dar mais de 10 mil nanitos fácil. Só refinando eles, transformando ouro e prata em platina e depois a platina em nanitos. Bom, pessoal, é isso. Era essa a dica que eu tinha pra passar aqui pra vocês. De como vocês montarem aí a sua fábrica de nanitos utilizando apenas ouro e prata. Que você consegue aí muito fácil em sistemas estelares aí, em planetas que tenham os dois recursos. E com uma pequena base lá, você já coleta esses materiais e fazem aí a sua fábrica. Mostrei aqui pra vocês também nesse vídeo como você construir vários refinadores aí, ó, em uma mesma base, tá? Isso você pode usar pra vários fins. Essa dica aqui é uma dica bem da hora mesmo que eu tenho pra passar aqui pra vocês. Então é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, se liga aí e se inscreve no canal. Porque eu tô sempre trazendo vídeos aí de No Man's Sky e outros jogos de construção com muitas dicas quentes, muitas dicas da hora. E tudo atualizado, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu vou ampliar pra caramba agora essa minha fábrica aqui. Porque eu deixei pra ampliar ela depois que eu fizesse o vídeo. E vou fazer muitos nanitos aqui pra mim. Falou e até o próximo vídeo.